Olá queridos a paz do Senhor Jesus para você para o seu coração a tristeza muitas vezes pode adorar até a noite mas assim como o sol nasce pela manhã assim também a esperança renasce há poder no nome de Jesus há poder na sua palavra se ele separou este tempo para que nós pudéssemos ministrar a palavra de Deus ao seu coração é porque Deus quer mudar alguma situação negativa e transformar isto que está te entristecendo em um degrau uma mola propulsora para que você possa correr muito mais do que você e as pessoas que te cercam imaginar você é um escolhido uma escolhida de Deus hoje eu vou falar sobre esse livro aqui ó ai que dor ai que aflição que coisa boa gente falar né o texto que eu vou usar é o Salmo 84 Salmo 84 eu aproveito para falar aqui sobre o Colégio Batista Getsemane você vai ouvir eu estava aqui esse é um folder que sai a cada ano cada semestre vejo quantas pessoas que passaram nos nas faculdades nós não damos ênfase a passar em cursinhos através de cursinhos através de universidades as pessoas se tornarem vencedoras o nosso alvo é que as pessoas sejam abençoadas profissionalmente aqui temos a Cindy olha que menina linda olha seu esposo ou seu avô estudei no Colégio Batista Getsemane durante o ensino médio me informei em 2014 olha que legal a Cindy Marie de Aguiar nosso tiso né abençoado aqui da agência de viagem é o pai dela e a Patrícia e o Florisvaldo seu avô a Marlene que benção essa família louva a Deus essa menina está lá no Canadá hoje entre 8 mil alunos ela foi escolhida que legal isso é muito bom então aqui no folder você encontra os cursos que as pessoas passaram aí os cursos que elas estão fazendo na faculdade que já é outro olha que já tem o testemunho aqui do Samuel Sudário e da Tainá Louise que legal ah nesse folder aqui tem também às vezes a gente se atrapalha aqui um pouquinho tem também o Samuel Monteiro filho do pastor Robson Monteiro e aqui tem o testemunho então da Tainá Louise e do Samuel Sudário muito lindo matricule seu filho em uma escola cristã porque nós estaremos sendo assessoria na formação do caráter dele tá bom aqui começa uma nova história Jardim de Deus a clínica você vai ver a chamada aí também maravilhosa para você e também a faculdade teológica né coinonia que você pode certamente crescer ter um curso superior é de teologia que vai te dar uma base muito boa no crescimento e desenvolvimento do seu ministério pastoral quanto teológico necessariamente o seminário não é somente para pastores é para todos aqueles que amam a palavra de Deus tá bom então liga aí você vai ver a chamada vamos ver a chamada nossa jornada é marcada por momentos que muitas vezes nos levam a feridas aparentemente incuráveis a dores insuportáveis a alma clama por cura a clínica Jardim de Deus é o lugar onde as histórias de desespero encontram um novo começo aqui corações partidos são acolhidos e restaurados no amor de Jesus Cristo venha e agende agora mesmo pelo site www.jetsemane.com.br clínica Jardim de Deus um refúgio curador para um novo recomeço Atenção futuros alunos teologia não é só para pastores o seminário teológico coinonia 2023 está com as matrículas abertas para você que deseja se aprofundar nas escrituras curso bacharel em teologia livre 3 anos de duração porque estudar no coinonia perspectiva bíblica programa acadêmico inovador e moderno corpo docente qualificado e experiente direcionamento vocacional formação pastoral e muito mais seminário teológico coinonia 2023 quanto melhor preparado maior a instrumentalidade no exercício do seu chamado parceria e possibilidade de reconhecimento pelo MEC venha estudar a palavra de Deus conosco inscrições abertas ligue 31-3448-9849 ou 3448-9898 ou 98661-3922 igreja batista jetsemane Jesus ressuscitou por mim e por você existem valores que são para toda uma vida o colégio batista jetsemane é uma escola confissional onde ensinamos e prezamos não somente o presente da criança mas também o seu futuro menino é menino menina é menina Deus nunca erra enquanto você pode decidir decida por seu filho que ainda é criança matricule-o enquanto há tempo preparando-o para uma vida de prosperidade de vitória e de compromisso com Deus e com a família a partir de quatro meses até o ensino médio tem vaga para o seu filho colégio batista jetsemane uma grande estrutura e estacionamento para mais de 400 veículos uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados matrículas abertas ligue já você não pode ficar de fora já está chegando o congresso segredos do coração 2023 e olha só quem estará conosco o pastor Hernani Santos um homem a quem Deus tem usado poderosamente no batismo com o Espírito Santo onde jovens, crianças e adultos são impactados e transformados pelo poder de Deus o Espírito Santo está sobre ela agora e também Eli Soares e muito mais de 3 a 7 de setembro aqui na Igreja Batista Jetsemane Olá irmãos, meu nome é Thalita e agora você vai aprender como é fácil ofertar e dizimar através do QR Code pelo aplicativo do seu banco vamos lá? primeiro, entre no aplicativo do seu banco depois, escolha a opção Pix agora, clique na alternativa Ler QR Code aponte a câmera do seu celular para o QR Code mais próximo a você digite o valor desejado e finalize a operação pronto, agora você já sabe ofertar e dizimar através do QR Code qualquer dúvida, procure um diácono na igreja Deus abençoe eu não disse que seria uma bênção para você ter essas informações agora a agenda 3 a 7 de setembro vamos ter a semana toda a ceia do Senhor do primeiro domingo até o dia 7 a semana toda nós temos a ceia do Senhor porque temos muitos irmãos que trabalham em turnos e não é bom o cristão ficar sem a ceia do Senhor então temos nos 6 cultos no domingo que é o primeiro domingo de cada mês também todas as missões tanto pela manhã quanto no culto das 18 horas e na sede temos a semana toda e as missões que desejam elas tem também em alguns cultos a repetição da ceia do Senhor semana toda de 3 a 7 também de 3 a 7 nós teremos segredos do coração entrada franca olha aí a chamada Eli Soares Hernani Santos vamos chamar os alunos do colégio vai ser uma festa vamos ter uma noite só com cânticos antigos oh glória a Deus vai ser muito legal fizemos isso com o Benjamim sua esposa foi lindo, lindo, lindo cantamos as canções do passado vamos montar uma equipe aqui maravilhosa 22 a 24 de setembro a clínica Jardim de Deus 22 a 24 de setembro também a conferência Servos 25 de setembro Motojet opa glória a Deus também 26 de setembro o conselho de pastores então você não tem como ficar fora já é agora nesta semana já é agora amanhã o Motojet você não pode ah não é na última segunda-feira de setembro de agosto já passou o de setembro é na última segunda-feira de setembro e vamos ter o nosso acampamento de surdos de 29 do 9 a 1 do 10 e o casamento comunitário então é uma programação muito extensa da igreja e eu não posso ficar passando tudo porque senão toma todo o tempo aqui que é o tempo da palavra de Deus nós vamos falar sobre o Salmo 84 Salmo 84 baseado nesse livro aqui ai que dor ai que aflição vamos ler o Salmo quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne o meu corpo clamam minha alma clamam pelo Deus vivo até o pardal encontro o casa e a andorinha ninho para si e para sua geração sua prole junto dos teus altares Senhor dos exércitos rei meu e Deus meu bem-aventurados os que habitam em tua casa louvar-te-ão continuamente o que seria de mim em dias de angústia o que seria de mim em dias de decepções o que seria de mim em dias em que eu chorava em que eu desfalecia ai que dor ai que aflição se não fosse a casa do Senhor onde eu encontrei pessoas que estenderam as mãos para mim eu me lembro de tantas famílias famílias do passado que já muitos deles já faleceram e eu teria que fazer uma lista muito grande de pessoas que oravam por mim quantas vezes eu cheguei na igreja entristecido quantas vezes eu cheguei abatido desanimado com pessoas indo embora porque não tem nada que entristece mais um pastor do que uma família que a gente ama dedica a ela e de repente aquela família vai embora da casa do Senhor quando esta família esta pessoa quando eles vão para uma igreja outra igreja evangélica meu coração até que não fica em pedaços somente uma tristeza momentânea mas quando alguém abandona a casa de Deus e vai para o mundo para o pecado Satanás consegue arrancá-la da casa do Senhor ai que dor que dá na alma que aflição ai que dor quando eu tenho que realizar um sepultamento de uma pessoa que estava afastada do Evangelho ai que dor quando alguém me diz pastor eu estou nesse momento me divorciando aquele casal lindo se amavam e de repente quebra-se a aliança e eles vão embora de tantas dores as maiores dores que eu tenho como pastor muitas vezes é quando uma criança ela vai embora ai eu me lembro da Mariana uma menina linda linda que infelizmente partiu para a eternidade quando se afogou como foi doloroso para nós todos de Belo Horizonte da sua família do clube Jaraguá como nós sofremos o cabelo dela ficou preso e eu fui ali no bosque da esperança e cheguei encontrei aquela doçura a Miriam ai meu Jesus a Miriam pequena menina Miriam Brandão que dor na alma o Paulo César que organizava o som da igreja então ai que dor ai que aflição mas acontece que tem um lugar que muitas vezes nós encontramos não em casa o conforto que nós esperávamos não encontramos em casa muitas vezes o abraço o afago o carinho que nós esperávamos mas na casa do Senhor nós encontramos por isso que Satanás faz de tudo para você abandonar a igreja por isso que Satanás faz de tudo para você não estar na casa do Senhor por isso que Satanás ele faz o possível e o impossível para que haja sofrimento abandono desgaste decepções porque ele só sabe conjugar três verbos segundo o Senhor Jesus o ladrão ele só sabe roubar matar e destruir quando Davi neste salmo aqui salmo para os filhos de Coréia do cantor Mor que está aqui Jitite que é o compositor deste salmo para o cantor Mor sobre Jitite salmo para os filhos de Corá ó como amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos ele está falando da casa do Senhor ele está falando de um lugar onde ele podia chorar gritar clamar prostrar-se porque isso acontece comigo também né nós ficamos muitas vezes tristes e na nossa casa não podemos chorar não podemos gritar não podemos clamar porque senão nossos filhos ficam assim pai o que aconteceu pai por que o senhor está chorando pai por que o senhor está aí lamentando quantas vezes eu estou orando lá no meu quarto nosso quarto e de repente eu me exalto de repente eu elevo a minha voz e aí meus filhos dizem o que está acontecendo a pastora Glenda o que foi Jorge aconteceu alguma coisa com a decepção não eu esqueci falei mais alto aqui um pouquinho ou então eu estou falando ao telefone com alguém que está desesperado aí eu digo vai para a igreja tanto que eu sou daqueles pastores que ainda permanecem no culto um pouco muitos pastores terminam o culto eles já entram para a sala não atendem as pessoas eu sei que tem pessoas que depois da pregação ficam ali exaustas prostradas chorando clamando a Deus e aí quando elas querem elas vão até o altar e ali eu oro com elas imponho as mãos onde? porque é o que está aqui pelo salmista a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor quer dizer eu tenho vontade de estar na casa do Senhor o meu coração e a minha carne reclamam pelo Deus não é um Deus distante um Deus longínquo um Deus que você tem que gritar desesperadamente até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos teus altares Senhor Rei meu e Deus meu e no verso 4 do Salmo 84 fácil de gravar bem-aventurados os que habitam em tua casa louvar-te-ão continuamente que bênção quem sabe o inimigo tirou você da igreja quem sabe você não tem com quem compartilhar a sua dor a sua aflição nós temos aqui na igreja vários psicólogos psicanalistas temos aqui vários pastores homens experientes temos as células temos os cultos de libertação temos cultos às nove da manhã às quinze horas todas as noites os mais variados cultos quando as pessoas clamam a Deus quando a gente se abraça temos os encontros do vovô da vovó da melhor idade solteiros temos aí o motogete temos a juventude nos sábados adolescentes aí no sábado temos na sexta-feira os adolescentes juniores temos a igreja vários cultos cultos sete e trinta da manhã nós estamos preocupados para que você possa ter alguém com quem compartilhar a sua dor e a sua aflição você ligou essa televisão você está assistindo esse programa você está ouvindo porque eu vou orar por você agora e vamos dizer para Satanás que ele perdeu você que você vai voltar para a casa do Senhor você vai achar no altar do Senhor novamente aquela alegria aquela vontade de louvar e de cantar e poder gritar com amáveis são os teus tabernáculos eu encontrei o Senhor nos teus altares no teu altar ó Deus em nome de Jesus toma esta vida preciosa que me assiste em nome do Senhor Jesus eu estendo as minhas mãos e declaro que esta pessoa vai voltar para a casa do Senhor hoje mesmo eu estou te esperando Deus te abençoe fique com Deus você e a sua casa hoje e para sempre são de Jesus amém Deus te abençoe Deus te abençoe